Olha só que interessante isso aqui. Claro que a gente tem que saber os prazos, fica fácil a gente, entre aspas, decorar, né? Mas olha só, eu tenho aqui prazos, hipóteses de cabimento e o que não deve faltar numa tabelinha de memorização de uma reclamação trabalhista. Nós vamos para as partes agora. Então nós vimos ali princípios, organização, atos, termos, prazos. Agora nós vamos para as partes no processo do trabalho. Se eu abrir um novo título aí no caderno de vocês, é por aí que a gente vai agora. Olha só. Quem são as partes no processo? Eu tenho autor e réu, normal, né? Eu posso usar o nome autor e réu no processo do trabalho sem problemas, tá? Afinal de contas, é autor e é réu. Mas na CLT, nós temos o nome reclamação trabalhista. Então, o nome da peça processual, tecnicamente falando, se eu for bem, vamos dizer assim, Joãozinho do Passo Certo, né? Quero dizer o que tá lá na CLT. O nome da peça é reclamação trabalhista ou reclamatória trabalhista. Tem essa nomenclatura aí. Ambas estão corretas, tá? Mas se eu for limitar a minha interpretação aqui e ir bem de acordo com a lei, o nome é reclamação trabalhista. Então, pensem o quê? Numa reclamação trabalhista, quem são as partes? Reclamante e reclamada. Então, quando eu começo a minha peça trabalhista, quando eu quiser me referir ao autor da peça, ao autor da ação, eu vou falar no reclamante. Então, vamos abrir ali o nosso caso do Uber. Mais um exemplo pra vocês. Já que eu tô falando de processo, eu tenho que trazer processo, né, gente? Então, vamos lá no processo aquele da Uber. Eu já comentei pra vocês tanto de sala de aula. Eu acho esse processo muito bom. Por isso que eu... Dependendo do mérito, né, ele é muito bom. Ó. Olha a parte. Rodrigo Leonardo Ferreira. Tá? Então, assim eu vou estruturar. Tá lá a parte. Quem é ele? Olha aquele aqui, ó. O reclamante. Tá? Então, toda vez que eu for falar da parte autora, eu vou falar do reclamante. E querem ver uma coisa? O outro lado. Índice. Isso aqui é o processo judicial eletrônico, tá, gente? Ó. Todo aquele em ID's. Olhem os ID's que eu falei pra vocês naquele dia. Cada um desses aqui, ó. É um ato processual. Olha lá. Vamos lá no primeiro ato processual da reclamada. Que vai ser o quê? A sua contestação. Tirada de CD. Cadê a contestação? Essa contestação aqui tá muito boa, gente. Depois eu vou mandar ali no grupo isso aqui também. Ó. Tá aqui a defesa. Olha a defesa. Ó. Reclamada. Uber do Brasil. Ó. O reclamante pleiteia reconhecimento de vínculo. Contudo, o reclamante... Estou negando. Então, o reclamante alegou. A parte reclamante alegou algo. A parte reclamada vai negar esse algo. Tá fazendo a sua defesa. Né? Olha aqui, ó. A reclamada. Então, partes no processo do trabalho. Regra, tá, gente? Primeira que a gente tem que saber. Reclamante e reclamada. Tá? Olha lá, ó. Reclamante e reclamada. Tá bem? Entendido? Contestação. Falei ali pra vocês na inicial e na contestação. Tem um esqueletinho. O que não pode faltar? Tá? Quando eu for fazer embargos, quais são as partes? Parte. Aí foi o processo, tá? Fiz a ação. Foi reclamante e reclamada. O processo escorreu devidamente. Teve o julgamento numa sentença. Querem ver? O julgamento na sentença aqui. Foi todo o processo. Após o julgamento todo, olha só como ficou longo esse processo, ó. Foi lá, razões finais, ato de audiência, sentença. Tá aqui a sentença no processo da Uber. Ó. Tá aqui a sentença. Ó. Essa aqui é aquela primeira sentença que comentei com vocês, que foi julgada procedente. Tá? Bom. Procedente ou não, as partes acharam que na sentença contém alguma omissão, obscuridade ou contradição. O que vai acontecer? Eu posso fazer embargos de declaração. Querem ver aqui, ó? Sentença, petição, embargos. Qual é o nome das partes? Olha aqui, ó. Se eu tô fazendo embargos, a parte é embargante. Adiante. Após os embargos de declaração, eu vou ter um recurso que é o recurso cabível ao tribunal. Que é o recurso ordinário. Tudo isso a gente vai ver depois, tá, pessoal? De novo. Só tô mostrando pra vocês, pra vocês verem como é que a gente chama as partes no processo do trabalho. Então, olha aqui. Reclamante, reclamada, embargante, embargado ou embargada. Vamos ao recurso agora. Aqui. Olha o recurso da Uber. Recurso ordinário. Quem é agora a Uber? Vamos ver aqui. Qual é a devida vênia? Recorrido é o reclamante, tá? Porque agora aqui é uma decisão. Aqui, ó. Tá aqui. Recorrente, Uber. Recorrido, Rodrigo Leonardo Silveira. Tá? Então, falamos em três nomes já de parte. Em três conjuntos de nomes, né? Reclamante e reclamada. Embargante e embargada. Recorrente e recorrido ou recorrida. O que mais eu tenho? No recurso de revista, vai ser recorrente e recorrido também. O que vai ter? Agravo, gente. Lembram que eu falei pra vocês lá, lá quando a gente trabalhou em princípios, que não tem agravo de instrumento no processo do trabalho, a não ser para destrancar recurso? Vou falar. Eu tenho o agravo pra um fim só. Que é para destrancar o recurso. Olha o nome. Agravante e agravado. Estão acompanhando aí, né? Beleza? Sim, não. Qualquer coisa, gritem aí, tá? Ó. Embargos à execução. Mais um. Qual é o nome da parte? Embargante e embargado. Agravo de petição. Agravante e agravado. Embargos de terceiro. Mesma coisa. Ó, aqui ó. Impugnação à sentença de liquidação. Impugnante e impugnado. Mais uma parte nova aqui. Uma nomenclatura diferente. Reconvenção. Olha lá. Reconvinte e reconvindo. Reconvinte e reconvindo. Recurso extraordinário. Reconvinte e recorrido. Tem uma que faltou aqui, gente. Conseguiram acompanhar ali? Não. Tem uma que faltou aqui. Em ação. O dissídio coletivo. Suscitante e suscitador. Podem anotar. Suscitante e suscitador. O suscitante vai ser o sindicato que entrou com ação de dissídio coletivo. O suscitado vai ser o outro sindicato que é o réu na ação de dissídio coletivo. Tá? Tranquilo? Vou jogar no grupo ali. Deixa eu abrir aqui já pra não esquecer. Vou jogar no grupo aquela tabelinha de... Ó. Ela tá lá no canal. Já tá lá compartilhada essa tabela com vocês. Salvem isso aqui, tá? E deixem. Isso é muito importante, essa tabelinha aí. Depois a gente vai voltar pra lançar a mão dela também. Tá? Tranquilo? Então, assim, quanto às partes, tá, gente? Uma questão importante que de início das partes eu quero abordar com vocês é o justpostulande. Porque eu tô falando de parte autora, eu tô falando de parte ré. Eu tô falando de parte reclamante, eu tô falando de parte reclamada. Então, o que que eu tenho? Em regra, eu tenho que analisar como o primeiro ponto disso a capacidade, não só a capacidade da parte como um todo. Eu nem vou repassar isso, tá, gente? Com vocês. Porque é a mesma questão lá do processo civil. Qualificação das partes, a parte tem que ser maior, capaz. Mesma coisa que vale no processo civil, vale aqui no processo de trabalho. TGP, processo civil, processo de trabalho. Esses aspectos não mudam, tá? Nenhum. O que que eu quero que vocês observem só? Que aqui eu tenho um ponto em relação à capacidade postulatória que é diferente em relação em relação ao processo civil comum, tá? Vou mostrar pra vocês, pra descansar um pouquinho também a minha voz aqui, né? Pra vocês não cansarem dela. Olhem esse vídeo. Oi, gente. Mas sempre que alguém entra com uma ação na justiça, precisa de advogado? Até na trabalhista? Na verdade, não. Mas eu vou explicar. No Brasil, apenas os advogados têm o direito de postular, ou seja, de entrar com a ação na justiça. Mas existem exceções a essa regra que dão às partes esse mesmo direito de apresentar uma ação judicial. E olha só, a justiça do trabalho é uma dessas exceções. Dessa forma, é possível que um empregado entre com uma ação trabalhista ou até que uma empresa se defenda sem advogado. Isso mesmo. Pode parecer estranho, mas é o que diz o artigo 7.1 da CLT. A representação do advogado vai ser uma possibilidade e não uma obrigação. Isso vale pra quase todos os atos dentro do processo. E é importante saber que esse juiz postulante das partes foi criado pra facilitar o acesso à justiça. Até a próxima! Viram? Entenderam ali mais ou menos ou não? Olha só, o que eu tenho, tá? Eu tenho no processo do trabalho a possibilidade, então, da parte se representar. A parte se representando na justiça do trabalho, através disso, ela está exercendo o que a gente chama de just postulante. O just postulante, agora eu perdi aqui o... Eu perdi o link aqui pra mandar pra vocês. Já vejo aqui. O just postulante. O just postulante, o que que ele é? Ele é, então, a possibilidade da parte se autorepresentar. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho, em alguns outros cenários também, digamos assim, no cenário processual brasileiro, eu também tenho isso. No GEC, né? Boa! GEC. Qual é mais um, Vitória? Tá atento? Não sei. Habeas corpus? Ah, é verdade. Habeas corpus. Habeas corpus pode ser até em papel de pão, né, gente? O professor de penal sempre fala isso, né? Pode ser até em papel de pão. Então, o que que nós temos? Nós temos como possibilidade da parte ela se representar, né? É comum isso, pessoal? Não muito. Tá? É aconselhável? Olha, eu diria que nem tanto, né? Por quê? Porque a nossa lei trabalhista ela é complexa. Vocês sabem bem. Com a lei trabalhista sendo complexa, por exemplo, como é que eu vou garantir que a parte entenda o que que é insalubridade, periculosidade? Como é que eu vou garantir que esse trabalhador saiba exatamente a diferença de base de cálculo de adicionado de insalubridade? Como é que ele vai discutir esse cenário? Em hora extra, por exemplo, nulidade de regime compensatório, hora extra, minuto a minuto, será que ele vai estar devidamente amparado pela justiça exercendo o justo postulante? Então, às vezes, é aquela... Ah, não, mas a vida aí não paga advogado, né, professor? É. Mas o barato... Fala, fala, Vitória. Você vai acabar perdendo, não adianta nada. Pois é, exatamente. Você sabe que eu orientei uma aluna, até posso compartilhar com vocês também o trabalho dela ali, sobre isso, sobre o justo postulante na justiça do trabalho. e aí eu dizia pra ela assim, ó, faz o seguinte, discute o seguinte cenário, já que estamos falando em tecnologia, pensa num grande iPad na frente da justiça do trabalho e aí uma possibilidade de que o reclamante, né, a parte, chegue lá nesse grande iPad e só faça assim, ó, clique, clique. Ah, eu quero periculosidade. Eu quero insalubridade. Eu quero horas extras. Será que isso tá garantindo pra ela o devido acesso à justiça? Né? Acho que esse é teu pensamento, né, Vitória? Oi, gente. Então, o que que daí eu fiz? O que que a gente fez, né? Ela desenvolveu muitíssimo bem o trabalho na época. ela questionou, claro, dando um ar, um viés jurídico, né, nisso aí, mas ela justamente questionou essa possibilidade, impossibilidade, ou esse viés do just postulante de uma forma crítica, né? Ainda mais que nós temos, assim, na advocacia trabalhista, na nossa região, em Porto Alegre, eu tô aqui em Novo Hamburgo, mas aqui é a mesma coisa, nós temos um cenário de um, de sindicatos bem estruturados que tem a sua, a sua gratuidade, né, a sua, os seus honorários assistenciais, nós vamos chegar nisso depois, garantidos, nós temos, antes da reforma, inclusive, né, nós temos a advocacia trabalhista muito forte, que geralmente tem como prática o que? Cobrar ao final do processo, cobrar no êxito. Então, é a discussão que se faz, mas você tem que saber, que o justo postulante, ele é possível na justiça do trabalho. Mas aí é igual o jeque, é igual o jeque que a pessoa vai no cartório e solicita, ou é diferente? Exatamente. Porque a pessoa não vai saber peticionar, né? É exato, perfeito. É isso mesmo, a gente vai lá na vara do trabalho, chega no serventuário ali, e diz, olha, eu quero entrar com ação trabalhista. Não, mas o senhor tem advogado? Não, eu quero exercer o justo postulante, né? E aí o servidor vai lavrar termo dos fatos e dos pedidos, o que o senhor quer pedir? E aí vai ao juiz e daí vai abrir prazo. Detalhe, a gente está falando muito no reclamante, né? Mas a reclamada também pode fazer sua defesa. Não é só para o reclamante do justo postulante, para a reclamada também. Entendi. Então, né? É possível? Sim. Sem problemas. Querem anotar um conceito disso? Sim. Então, anotem assim, conforme o artigo 791 da CLT, as partes poderão reclamar, né? De ser reclamação, reclamar e acompanhar pessoalmente o que é? as suas ações perante o processo trabalhista. Perante a justiça trabalhista, desculpa. Perante a justiça trabalhista. Ponto. Tá? Então, tá lá. Tá ali 791 e 839. Quiseram anotar? É o 791 e o 839. Esses dois ali. Só que isso tem limites, tá, pessoal? Como tudo na vida tem limites. Mas foi uma discussão muito muito árdua historicamente a respeito disso. Porque olhem o que diz o artigo lá, o 791. Vou abrir aqui pra vocês. 791-CLT. Vamos abrir, deixa eu fechar aqui. Olha lá, olha o que tá dito lá no artigo, os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a justiça do trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Tá? É o que tá dito lá no texto letra fria da lei. Beleza? O que temos, pessoal? Uma situação de discussão seguinte. Tá, mas espera aí. Será que a parte vai conseguir fazer um recurso de revista? Recurso super técnico. Pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Preparo, tempestividade, representação processual adequada. Será que a parte tem noção ou ideia do que é? Tem que recolher custas? Depósito recursal, então isso gerou uma discussão ao longo do tempo justamente de dizer assim não, peraí, tudo bem que a lei fala isso, mas eu tenho uma ideia ou uma impossibilidade de que quando eu estiver em tribunais superiores a parte possa exercer porque ao mesmo tempo em que eu estou dando uma liberdade pra ela quem sabe eu não a estou protegendo como sistema processual. Entendem? Entendem? Então, o que que acontece? Esse just postulante, pessoal, ele vai poder ser exercido até o segundo grau de jurisdição, ou seja, até o recurso ordinário poderá haver just postulante. Se eu for ao TST, não pode haver just postulante, não é aceito. Tá? Querem anotar isso? anotem assim, o just postulante o just postulante se limita as varas do trabalho e aos TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho. Súmula. Súmula. Virou Súmula, gente. Tanta discussão que deu. Súmula 425 do TST. Qual que é o Lume? 425. 425. Quer ver? Vamos buscá-la aqui. Súmula 425 TST. Quando vocês quiserem ver Súmulas, gente, eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou achando tão legal dar essas aulas assim, porque eu vou falando com vocês, já vou mostrando aqui, olha só. É bom, quando vocês quiserem buscar Súmulas, tst.jus barra Súmulas. Olhem lá como é barbada. Estou brincando, tá? Hashtag ironia. Aqui, olha como é barbada de decorar todas as Súmulas. Olha quantas tem. Deixa eu ver aqui. Vamos virando para baixo. Tem 400 e... Deixa eu ver se já chegou no 500. 463, tá? Só 463 Súmulas para a gente decorar. Está barbada, né? Então, está lá. Vamos buscar 425. 425. Olha lá. Súmula 425. Justpostulante na Justiça do Trabalho. Vou copiar aqui e já vou providenciar o... subindo e descendo aqui. Eu não gosto. Tinha que eliminar isso aqui, Vai baixar isso. Então, tem que baixar aqui, olha. Já vou botar lá no... Lá no nosso... Na nossa sala virtual, no nosso grupo, lá no nosso canal. Tá? Súmula 425. Exatamente o que eu falei para vocês. Tá bem? Entendido, Justpostulante? Tranquilo, né? Vamos lá. Como é que eu me faço representar? Já que eu estou falando em representação, estou falando em Justpostulante. Como é que eu me faço representar na Justiça do Trabalho? Não só na Justiça do Trabalho, né? Vocês aí fizeram um contrato sem espécie já, não? Não lembro. Não? Não lembra? Não? Não fizeram ou não lembro? Não lembro. Não lembro? Tem um contrato, gente. Um contratinho muito importante que acho que é o contrato... Vamos pensar assim. Não vou dizer que seja o mais importante. Acho que o contrato mais importante na vida do advogado é de honorários, né? Falando do advogado particular. Mas para que, geralmente, haja o contrato de honorários, vai ter um outro contratinho paralelo que é um contrato de mandato. Por favor, né? Pessoal aí do direito. Não vamos confundir mandato com mandado, né? Mandato é o contrato. Mandato é o mandato do presidente, do prefeito, do governador, do vereador, do deputado. Mandado é a ordem judicial. Documento aquele que é a ordem judicial. Fechado parênteses. Mandato como é que é o contrato de mandato? A procuração. Procuração. Quer ver? Eu tenho a minha aqui. Eu tenho lá na minha... Meu escritório, eu falei para vocês que ele é digital, né? Ele está todo aqui sempre. Ó. Está aqui. Estão vendo na minha tela aí. Ó. Aqui eu tenho uma procuração. Estão vendo na minha tela aí, né? Então, ó. Está aqui a procuração, ó. Então, esse é o meu cliente que está me otorgando poderes para juizar uma ação, para defender e tal, tal, tal. Esse é o instrumento de mandato. Essa é a forma como o advogado se faz representar em qualquer processo. Tranquilo? Tá? Contrato de mandato. Agora, eu tenho uma transcrição bem interessante na Justiça do Trabalho que é o mandato tácito. Mandato tácito. Não só na Justiça do Trabalho, mas aqui é muito comum isso acontecer. Mandato tácito. Como é que é a forma do mandato, geralmente, né? Eu vou fazer o instrumento de procuração e o meu cliente vai assinar pra mim e eu vou juntar no processo. Beleza? Mas, se a gente tiver o cliente, tá? Chegamos lá na audiência, o cliente vai chegar pra vocês e vai dizer ô doutor, bom dia, tudo bem? Maravilha. Começou a audiência, o que vai acontecer? O cliente vai estar sentadinho ao lado de vocês. O que vocês estão fazendo pra ele naquele momento? Vocês estão representando, estão o representando perante um órgão do Poder Judiciário. Ou seja, ainda que ele não tenha outorgado formalmente procuração pra vocês, vocês têm perante ele um mandato tácito. Tá claro pra vocês o tácito e o expresso, né? Então, botem assim lá, coloquem, botem assim um item, mandato tácito. a parte a parte outorga deforma entre aspas omissiva um instrumento de procuração. Um instrumento de procuração. Ponto. Por exemplo, vírgula, perante audiência se deixa representar pelo advogado. Entenderam? O que é o se deixar representar? Mandato tácito. OJ286. Orientação jurisprudencial não é súmula, tá, gente? É quase súmula, digamos assim. É uma das sessões do TST fazendo, editando matéria, uma posição sobre matéria repetitiva. Então, tá ali no grupo de vocês, tá ali no canal, a OJ já transcrita. Só vou botar ali que a OJ pra OJ286 da SDI1 do TST. Aos pouquinhos vocês vão se acostumando com esses termos também. Tá? Tranquilo? Beleza? Mandato tácito? Vou pensando alguns pontos aí pra vocês verem, tá? Por que que é importante o mandato tácito? Às vezes salva recurso, né? Lembra que eu falei pra vocês antes ali daquelas nulidades, vícios sanáveis ou insanáveis? Eu contei uma história na sala de aula, por exemplo, de um recurso assinado por quem não tem mandato expresso. Lembram? Falei na sala de aula essa história. Pode salvar o recurso. por exemplo, a Vitória foi lá e assinou um recurso. Ela não tinha o mandato otorgado de forma expressa nos autos, mas ela acompanhou o cliente na audiência de instrução. Ou seja, o cliente otorgou a ela o mandato tácito. A outra forma de representação da parte é o mandato expresso. Anotem ali. Mandato expresso. mandato expresso. É a procuração devidamente assinada formalmente ao advogado. Devidamente assinada? Devidamente assinada. Tá. Pode anotar assim, é a forma tradicional pela qual é a forma tradicional pela qual ocorre a representação processual. voltando no nosso material ali no preze. Tá lá, ó. Olhem na tela. Vício de representação. É um vício sanável, tá gente? Então assim, se vocês fizerem esse recurso e vocês tiverem um mandato tácito, ainda que vocês não tenham esse mandato expresso, vocês conseguem salvar esse recurso fazendo ele subir por não haver vício de representação. Por quê? Porque a partir do CPC de 2015, né, sendo esse vício sanável, o juiz de ofício, ele, ou o relator, né, vai determinar o quê? A renovação desse ato. Então ele vai abrir um prazo de cinco dias para que a gente consiga sanar esse vício de representação. Tá bem? tranquilo? Entendido? Mandato tácito, mandato expresso? Sim. Beleza? Então, vamos lá. Tem mais uma situação de representação aí das partes. Substituição processual. Botem aí. Substituição processual. gente, os sindicatos têm um papel muito importante no direito do trabalho. Judicial ou extrajudicialmente? Qual é a discussão aqui? Como é que eu estou representado pelo sindicato se eu não outorgo obrigatoriamente procuração ao sindicato para ele ajuizar uma ação? Então, o que acontece? Os sindicatos eles atuam na figura de substituto processual no processo. Então, eu estou falando da parte. Eu falei de representação da parte. Just postulande, a parte se auto-representa. Eu falei de mandato tácito, onde a parte chega e não necessariamente outorga um mandato expresso, mas senta ao nosso lado, por exemplo, durante uma audiência e diz assim, esse é o meu advogado. Mandato tácito. Falei do mandato expresso. A parte, vocês, por exemplo, ou eu perante vocês, detalhe, só fazer um parêntese, o mandato não é só para judicial, para representação judicial. Vocês podem representar um vizinho na reunião de condomínio. Basta ele outorgar uma procuração para vocês com poderes específicos para representação perante reunião de condomínio. Isso é um mandato expresso. Fecha parênteses, voltamos para o processo do trabalho. O sustentê, aquele lá, aquela parte que eu falei para vocês, uma ação de dissídio coletivo. Quem é? É o sindicato. Tá, mas peraí, professor, eu não queria que o sindicato ajuizasse a ação e eu não otorguei procuração para o sindicato. Não precisa, como regra. Por quê? Porque o sindicato está representando os direitos da coletividade e o sindicato por lei atua como substituto processual. Tá, então coloquem aí, substituição processual. Anotem assim, anotem assim, os sindicatos os sindicatos possuem condição de substitutos processuais. De substitutos processuais. Vírgula. Possuindo possuindo capacidade de representação de representação ampla e irrestrita ampla e irrestrita da categoria da categoria que representa com o perdão da redundância eles são meio redundante. Entendido? Sim. Tá? Então a questão do sindicato como substituto processual, ela vai ganhar forma, vai ser muito importante no processo do trabalho. Por quê? Porque não é a parte que se autorrepresentando, não é a parte sendo representada por um mandato táctico, não é a parte sendo representada por um mandato expresso, mas sim a parte nós todos, trabalhadores, não sei se vocês são empregados também assim como eu, sendo representados perante uma determinada demanda e tal, enfim, uma ação que é proposta pela organização sindical. Tá? Agora, com essa função de coronavírus pode ter bastante ações pelos sindicatos com essa função de diminuir salário, redução. Olha só, interessante essa tua abordagem agora, Vitória, pelo seguinte, a gente tá pensando numa representação judicial, legal, né? Mas até a minha esposa me mandou outro dia, achei muito legal, eu que gosto dessas questões de tecnologia, né? Teve um, não sei se eu consigo mandar aqui pra vocês que ela me mandou, eles fizeram todo um movimento, porque eles estão votando, imagina, o setor aéreo é um dos mais afetados, né? Pelo coronavírus. O que que eles fizeram? Fizeram uma votação online pra medidas do sindicato. Então, eles entraram, criaram uma situação lá, olha só que legal, vou compartilhar com vocês aqui. Fizeram uma votação online pra, sobre as medidas, né? Vou compartilhar ali no, 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 no Telegram ali pra vocês verem. Ó, o sindicato dos aeronautas. Votação online. tá lá, no, no, pra vocês verem. Eu achei muito legal. Por quê? Porque eles fizeram o quê? Eles conseguiram chamar, eles estão representando, né? Vamos dizer assim, olha só que legal, mesmo que não tenha o mandato expresso, mesmo que não tenha o mandato tácito, essa negociação do sindicato perante as empresas aéreas ou sindicato por sindicato, tá gerando o quê? Uma representação. Pra que eu possa representar você, você tem que me dar o ok, né? O joinha. Ó, por lei, a natureza dele é justamente pra isso, pra ele representar. Então, ele chamou o pessoal lá pra representar perante uma votação e aí colocou, disponibilizou uma plataforma online pra que os representados manifestassem a sua intenção ou não, como se estavam de acordo com as medidas que estavam sendo propostas. Ou seja, representação, né? Bem legal, achei. Até falei, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz uma live com o pessoal do Direito News, do Amo Direito, na terça-feira, à noite. Compartilha, acho, ali no canal, né? Assim, o cardzinho ali. A gente tava falando sobre formas de como agora o corona fez com que a gente tivesse que se reinventar. É verdade. Oi? É verdade, mudou muito. Estamos aqui agora nos reinventando, né, Vitória? Né, James? Porque, enfim, eu podia estar na sala de aula falando com vocês, mas, não dá, né? Enfim, então a gente tem que dar pra fazer do limão uma limonada. Então estamos aqui tendo uma aula e tal. Eu, particularmente, acho que é válido, né? Eu acho que, vocês sabem do meu viés, assim, né? Já me conhece um pouquinho. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com essas questões, né? Em sala de aula é bom, tem o contato ali mais próximo, tudo bem, mas eu acho que uma aula bem feita, uma aula online, com a participação do aluno, com uma ferramenta boa, vocês vejam, né? Não caiu nenhuma vez a nossa conexão aqui. Não. Tá jóia a conexão, né? Então a gente pode fazer desse limão uma limonada. Mas, enfim, voltando pra questão da substituição processual, então eu tenho o sindicato, né? Ou os sindicatos atuando como substitutos processuais. Tá? Beleza? entenderam? Tranquilo?